Salve galera, esse é o Warriors of Peace Pernambuco Pra mostrar que o Freestep não é só fama, e sim amizade Salve, salve galerinha, meu nome é John Freitas e eu sou um guerreiro da paz Eu vou rir Eu sou um guerreiro da paz Salve, salve galera, meu nome é Aldinho Tex, eu sou o guerreiro da paz Mas foda é porra! Sexy girl You are Tell me why then can't you see I am the sexy girl I like when you fuck me well You are Come back for me So tell me why then can't you see My body, my pussy My eyes and my mouth Always waiting for your fuck E aí galerinha do Youtube, aqui é o Dante e eu sou mais um guerreiro da paz I am Taxi Girl You are Tell me why then can't you see I am Taxi Girl You are Tell me why then can't you see I am the sexy girl I like when you fuck me well You are Come back for me So tell me why then can't you see E aí galera, eu sou o SuperTaxiZou, guerreiro da Pathy E aí Alô galerinha, eu sou o Wesley Santos e sou mais um guerreiro da Pathy E aí 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 Salve galera do YouTube, eu sou o Thales Marques e sou mais um Guerreiro da Paz. Eu sou a Sexy Girl, eu gosto quando você me f***, você é o que me f***, então eu me f***, você é o que me f***, então eu me f***, meu corpo, meu corpo, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, eu estou esperando para você, eu sou a Sexy Girl. You are, Tell me why them can't you see, I am, Sexy Girl, You are, Tell me why them can't you see, You are, Tell me why them can't you see, I am the sexy girl, I like when you f*** me will, You are, Came back from me, So tell me why them can't you see, My body, ya'll see, My guess that my mouth, Always waiting for your f***, I am, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL